Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise. E o que nós vamos fazer hoje? Exatamente, revisão de conteúdo, como eu havia falado na aula passada. Nós estávamos falando aí de aplicações da segunda lei de Newton, não é isso? O que nós vimos na aula passada? Nós vimos lá sobre blocos que estão interligados de alguma forma. Eles podem estar interligados por cabos, por fios e eles também podem estar em contato. E nós vimos que o movimento desse bloco se dá justamente por uma força aplicada, certo? Quais foram os casos que nós vimos? Caso 1, quando você amarra mais de um bloco por fios, nós vimos que esses blocos vão se movimentar ao mesmo tempo e a gente calculou a aceleração do conjunto. Como é que foi calculada essa aceleração? Então, nós pegamos a intensidade da força aplicada e dividindo pelo somatório das massas, não foi isso? Também vimos lá no plano inclinado, ok? Lá no plano inclinado, se eu tenho um bloquinho aqui e um bloco que está inclinado, o peso que eu pego ali para poder fazer o cálculo é justamente o que está no componente X, certo? E nós vimos também que quando eu tenho um bloco exatamente na vertical e um na horizontal e eu não estou aplicando nenhuma força aqui externa e eu mesmo assim eu tenho movimento, isso implica que a atração no fio é igual ao peso do bloco que está em pendurado. Não foi isso, pessoal? Vamos continuar ali. Olha só. Revisãozinha de conteúdo, ok? Nós vimos que da segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, certo, pessoal? Nós vimos que a força resultante é o somatório das forças que está atuando no corpo que a gente está analisando. Então, se eu tenho mais de um corpo, eu tenho que fazer o sistema isolado em cima desse corpo e foi isso que nós fizemos, ok? Nós vimos também em relação ao deslocamento, lembrando que quando eu estou trabalhando com aqui, com aceleração, as equações são do movimento uniformemente variado. Então, deslocamento, velocidade, vai obedecer o quê? As equações do movimento uniformemente variado, ok? Porque se a força resultante, ela não anula, eu vou ter que o corpo está aí com uma determinada variação de velocidade, então eu tenho produção de aceleração, tá? Ok? O que nós vimos também? Alguns exercícios sobre a segunda lei de Newton, Lembrando que uma força e uma massa, eu tenho a aceleração aí, tá, pessoal? Então, lembrando que isso aqui é vetorial, isso aqui também é vetorial, o único que é escalar é a massa, ok? Porque a aceleração do corpo vai se dar na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante, tá bom? Então, para duas ou mais forças e uma massa, eu posso somar as forças e igualar com a massa vezes a aceleração, ok? Quando eu tenho uma massa e mais de uma força, tá, pessoal? Agora, quando eu tenho uma força e várias massas, eu somo as massas, não foi isso que nós vimos? Então, quando eu tenho uma força e várias massas, eu tenho a força resultante e a soma das massas, e com isso eu posso achar a aceleração, entendido, pessoal? E para várias forças e várias massas, o que eu vou fazer? Soma todo mundo, né? Então, nesse caso aqui, se eu tenho vários objetos e várias forças atuando nesses objetos, a força resultante vai ser a soma das forças, ok? E as massas aqui vai ser a soma das massas e com isso eu posso calcular a aceleração, ok? Nós vimos também que a aceleração é em função da velocidade e do tempo, tá, pessoal? A aceleração é constante e está em função da velocidade e do tempo, ok? E essa relação aqui nós vamos usar mais lá para frente também, tá? Nós vimos também que em função da força resultante e da massa, ok? Então, a segunda lei, ela envolve a aceleração, como nós já vimos inúmeras vezes, e também envolve força resultante e massa, lembrando aí, princípio fundamental da dinâmica, né, pessoal? Ok? E a aceleração, como eu já falei para vocês, força dividido por massa, tá? Aqui, se eu quiser usar alguma relação, eu posso calcular a velocidade, ok? Entendido, pessoal? Olha só, opa, o que vocês viram ali? Tem um spoiler, né? O que nós vamos fazer na próxima aula? A atividade, exatamente, ok? Então, galerinha, fiquem comigo e até mais, tá? Tchau, tchau! Hello, jovens! E aí, tudo bem com vocês? E como eu falei na aula de revisão, hoje nós vamos fazer o quê? Exercícios. Lembrando aí que na aula passada, a gente resolveu vários exemplos, também nós fizemos revisão e agora a gente vai fazer mais exercícios, tá bom? Então, se liguem ali na nossa atividade de sala. Nós vamos tirar as dúvidas e resolver atividades, tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Questão 1. Em uma circular térmica, opa, vamos lá, em uma circular técnica, né, pessoal? Da Embrapa, depois da figura, como vocês podem ver aqui, encontramos uma recomendação que diz o seguinte. No caso do arraste com uma carga junto ao solo, se por algum motivo não pode ou não deve ser erguida, o ideal é arrastá-la, como mostra a figura aqui, olha só. Aqui ela tá erguida, se ela não puder ser erguida, ela tem que ser arrastada aqui, reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menos dano ao solo e facilitando as manobras. Mas, nesse caso, o peso da tora aumenta. Então, aqui eu tenho a seguinte condição, olha só. O ideal é carregar assim. O contato com o solo aqui, vocês podem ver, a área de contato aqui é pequena. Mas, se por algum motivo não puder ser feito dessa forma, recomenda-se que faça essa movimentação com ela toda na horizontal. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a área de contato com o solo aumenta, e ele fala aqui que a força vai aumentar. Que força é essa? O peso da tora aumenta, ok? Ele tá pedindo o seguinte, pode-se afirmar que a frase destacada é conceitualmente, aí vamos ler aqui as alternativas, Letra B, inadequada, pois o peso da tora diminui, já que distribui sobre uma área maior. Letra B, inadequada, pois o peso da tora é sempre o mesmo, mas é correto afirmar que em 2, que é a segunda figurinha, né? A força exercida pela tora sobre o solo aumenta, certo? Essa força exercida sobre o solo, né gente? Sobre a tora é o peso, ok? Letra C, inadequada, o peso da tora é sempre o mesmo, e além disso, a força exercida pela tora sobre o solo em 2 diminui, pois se distribui por uma área maior. Vamos ver o que temos mais aqui, galerinha? Adequada, pois nessa situação, a tora está integralmente apoiada sobre o solo. E na letra E, ele fala que é adequada, pois nessa situação, a área sobre a qual a tora está apoiada, sobre o solo aumenta. Bom, a gente tem aqui que ele está trabalhando com força, ele está trabalhando com área, tudo isso é correto, né? Mas vamos dar aí uma decomposição na figura para ver o que acontece. Olha só, vamos observar o seguinte aqui. Essa aqui é na situação 1, que é quando ela está com essa parte aqui apoiada no caminhão, né? O que a gente pode perceber aqui? Eu tenho o peso, que é sempre vertical para baixo. Eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho a normal, né, gente? A normal aqui, ok? Eu tenho também a tração, que como ela está apoiada, essa tração é diagonal. Lembrando, tudo que é diagonal tem componente em X e componente aonde? Em Y, certo? Ok? Da figura 1, eu vou ter o seguinte, se eu for fazer aí a soma do meu sistema em Y, ok? Se eu for fazer em Y, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter a normal, a superfície, certo? Mais a nossa tração, como vocês podem perceber aqui. Professora, por que está somando? A normal, a superfície e a tração estão no mesmo sentido. Então, você soma, ok? O peso está no sentido oposto, você subtrai. Como ele estava negativo, ele vem positivo, então você pode igualar. Nesse caso aqui, a normal de apoio é o peso menos a tração do fio na componente Y, tá bom? Nesse caso aqui na figura 2, olha só, eu vou ter um sistema mais bonitinho, né? Eu tenho o peso aqui que está na vertical para baixo, eu tenho a normal aqui da superfície de apoio, eu tenho a tração aqui, ok? Que está sendo exercida, e como ela está no horizontal, então ela não tem componente vertical, ok? E eu tenho a nossa área de contato aqui, tá? Nesse caso, pessoal, o que acontece? Como eu tenho um sistema aqui que está totalmente vertical, olha só, eu vou ter aqui esse menos esse é igual a zero, passa positivo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso. Então, aqui o que acontece? A normal é uma força, que é o peso, menos uma tração. E aqui ela é somente igual ao peso, então não está subtraindo nada. Então, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai ser menor que este valor aqui, concordam? Porque eu não tenho nada para subtrair desse lado aqui, tá? Portanto, N2 é maior que N1, ok? Nesse caso aqui, nós vamos ficar com a letra B, vamos voltar aqui rapidinho, olha só. Nós vamos ficar com a letra B, que ele fala que é inadequada, pois o peso da tora é sempre o mesmo, mas, é correto afirmar aqui na figura 2, a força exercida pela tora sobre o solo aumenta, ok? Que nós estamos falando da normal, tá? Pessoal entendendo isso? Ok? Então, olha só. Ficamos aí com a letra B. Vamos ali para o exemplo 2, né? Essa figura aqui, ó, que vocês podem perceber, tem uma polia bem aqui, ó. Tem uma polia aqui. E este caminhão está tentando fazer uma movimentação para puxar essa carga aqui, ok? Um caminhão de 6 mil quilogramas tenta resgatar um caixote a partir de um precipício, usando um cabo inextensível que liga o veículo ao objeto de massa de 120 quilogramas ao nosso objeto. Considere a polia ideal. Se o caixote sobe com a aceleração de 1 metro por segundo, responda qual é a força que movimenta o caminhão. Então, eu quero calcular essa força aqui que está movimentando este caminhão. Entendido isso, pessoal? Ó, nós podemos ver que é bem parecido com o exercício anterior. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, tá? Eu tenho aqui, ó, tração nessa corda aqui. Nós não vamos utilizar porque ele não está pedindo para calcular, mas tem. O que eu vou utilizar? O peso e essa força aqui, ok? Então, como é que nós vamos ficar ali, ó? Eu vou ter a aceleração. Eu tenho que o peso aqui é sempre vertical para baixo. Eu tenho força de tração aqui, como eu falei para vocês. E o que nós vamos ter aqui, nesse caso? Ó, T menos P é igual a massa vezes aceleração, ok? Lembrando que o peso é massa vezes aceleração, né, pessoal? E aqui, substituindo, o que eu vou ter? Exatamente. Eu vou ter uma tração aí, ó, de 1.320 N. Então, essa força de tração aqui, ela vale 1.320. Professora, mas não é isso que a gente quer, né? Não, a gente quer a força ali que está atuando no caminhão. Então, vamos continuar. Olha só. Analisando o sistema apenas do caminhão. O que eu vou analisar o sistema apenas do caminhão ali? Olha só, está ali, ó. Eu tenho uma tração aqui, ok? Então, o que eu vou ter? Deixa eu só desenhar para vocês verem aqui, ó. Está aqui, ó. Certo? Então, F menos T é igual a massa do caminhão vezes aceleração, ok? Então, eu tenho F menos a tração que foi utilizada aqui, que nós achamos para poder colocar, é igual a massa do caminhão vezes aceleração. Então, a força que o caminhão ali, ó, está exercendo para poder puxar esse caixote é de 7.320 N. Professora, eu vou dar uma explicadinha melhor. Pessoal, lembrando, esse aqui é o nosso sistema. Eu tenho o peso do bloco, tração, tração, força. Se eu for fazer aqui, ó, como é que vai ficar? P menos T, ok? Isso em cima do caixote, tá? É igual a massa do caixote vezes aceleração, ok? E em cima do caminhão, vamos lá, ó, vamos olhar para cá, para a horizontal. Vai ser T menos F, ok? Massa do caminhão vezes aceleração, tá bom? O que que nós fizemos aqui, pessoal? Nesse caso, a gente fez separado. Professora, por que separado? Pelo seguinte, deixa eu apagar aqui de novo para mostrar para vocês. Isso aqui é se o sentido do meu movimento fosse no sentido do caixote. Mas é, pessoal, no sentido do caixote? Não, né? O meu movimento aqui, nesse caso, ele é no sentido de onde? Do caminhão. É por isso que ficou dessa outra forma aqui. Olha só. Vamos começar aqui pelo caminhão, que é o sentido do movimento, ó. F menos T é igual a massa do caminhão vezes aceleração. Em cima do caixote, T menos P é igual a massa do caixote vezes aceleração. Ok? Então, aí vocês podem ver, olha só, nós utilizamos aqui o primeiro, que é esse, tá? E vocês viram que eu fiz a leitura daqui para cá, por quê? Porque a gente tem que fazer a leitura do somatório no sentido do movimento. Como o movimento aqui é causado pelo caminhão, então, nós utilizamos aqui, ó, força é massa do caminhão vezes aceleração. Como nós não tínhamos a tração, o que que aconteceu? A gente foi atrás da tração. Outra forma que eu poderia fazer, pessoal, é simplificando a tração e fazendo o quê? F, certo? Mais P é igual a quê? As massas, né? Ó, vezes aceleração, massa vezes aceleração. Posso fazer por aí também. Ok, pessoal? Tá bom? E aqui a gente faz pela tração, então tem como fazer pelas duas formas. Tranquilinho? E ali, só para mostrar rapidinho, deixa eu apagar o meu aqui para vocês ficarem com o desenho do slide que está muito melhor que o meu, né? Então, olha lá, está ali a força, ó. E nós ficamos aí com a letra E, E de exato. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, ali o que aconteceu? Vocês viram que eu fiz a análise do sistema no sentido da força que está sendo aplicada, no sentido da movimentação? Então, eu fiz de duas formas ali que eu coloquei a parte em vermelho no cantinho. Se fosse no sentido do caixote, eu faria a leitura do caixote até o caminhão, certo? Mas o movimento estava se dando em qual sentido? Exatamente, era o caminhão que estava puxando o caixote. Então, a leitura você faz daqui para cá. Entendido isso? E aí, lembrando que sempre a somatória do corpo é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração. Então, você pode fazer um sistema e depois desse sistema você pode calcular. Ou eu posso calcular fazendo a simplificação da tração ou da forma que estava ali no slide, a gente calcula a tração e depois calcula a força. Entendido? Então, vamos, pessoal, para o nosso último exemplo da nossa aula de exercícios. Olha só. A fim de conferir realismo à gravação de uma cena de um filme que envolve um astronauta caindo numa superfície lunar, a equipe de efeitos especiais de um estúdio utilizou uma montagem com polias, um cabo de aço e um contrapeso. Ok? A montagem consiste em um cabo de aço com uma extremidade presa ao astronauta passando por duas polias fixas sobre o teto de um estúdio e uma polia móvel na qual o contrapeso está preso. Ok? Vamos aí visualizar a situação. Então, está aí, pessoal, a nossa situação. A outra extremidade do cabo está fixada ao teto do estúdio, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, olha só. Está aqui. Eu tenho um astronauta. Está aqui o nosso astronauta, o nosso Fiske-Nielson. ele foi agora para o espaço fazer filme. Ele estava no elevador, agora ele veio para cá. Então, está aqui o nosso Fiske-Nielson. Ele está preso por esse cabo. Nós temos aqui uma polia que está presa aqui. Temos o cabo, temos outra polia que está presa aqui. Nesse cabo dessa polia tem uma outra polia móvel aqui. E, finalmente, está preso o cabo nesse teto. Ok? E isso, pessoal, é para dar mais realismo que o homem está lá quase flutuando na Lua. O que ele está pedindo aqui para a gente considerar? Existem forças de atrito que influenciam o movimento do astronauta e do contrapeso. Geralmente, estas forças são desconsideradas em situações envolvendo os cabos e polias ideais. Cabos ideais são inextensíveis, comprimento constante e tem massa nula. Então, a gente não considera massa. As polias ideais não possuem atrito e tem massa nula. Em uma situação real, podemos considerar os cabos e polias como sendo ideais, desde que, 1, a massa deste seja muito inferior às massas dos demais elementos do sistema, 2, o comprimento do cabo seja aproximadamente constante, 3, o atrito na polia seja aproximadamente nulo. Ok? Para calcular a massa do contrapeso de forma que o astronauta em queda esteja submetido a uma aceleração igual à aceleração da gravidade lunar, a equipe de efeitos especiais considerou o cabo e as polias ideais. A massa total do astronauta com os equipamentos é 220 kg e a aceleração gravitacional é igual a 20% da aceleração terrestre, que é aquele 1,6. Bom, pessoal, a sinala alternativa que mais se aproxima da massa calculada para o contrapeso utilizada nas equipes de efeitos especiais. Olha só, o astronauta tem que descer com a aceleração igual à da Lua, é 20%, ok? Então, está aqui, a gente pegou a polia que está presa, que eu tenho o peso, tem as trações, no astronauta eu tenho o peso e tenho a tração, ok? Na figura 1 estão colocadas as forças que age sobre o astronauta. Lembrando, força resultante, massa aceleração, então eu tenho peso menos tração, massa vezes aceleração. Calcula-se o peso e a nossa tração aqui primeiro tem que ser calculada, vale quanto? 1.760, tá bom? Pessoal, na figura 2, essa tração é transmitida até a figura 2. Lembrando que massa vezes aceleração é força resultante, ok? Aqui eu vou somar porque eu tenho duas trações. o peso a gente já sabe que foi calculado ali e nesse caso o que vai acontecer? Se liguem aqui, a massa aí, ó, é 293,33 kg, ok? Como segundo enunciado existem forças de atrito, não tem. Este resultado é aproximadamente igual a nossa alternativa A. Entendido, pessoal? Ok? Então nós vimos ali alguns exemplos. Pessoal, na próxima aula tem mais, tá? Tchau, tchau.